Um dos maiores mistérios da vida. Por que as fotos com seu ex sempre queimam mais? Chorar na areia, se vingar no Instagram, queimar as coisas do seu ex e até namorar o pai do seu ex. Confira o novo vídeo do Uhul sobre uma guerra entre ex-namorados. Eu acho que eles estão prestes a começar uma guerra real. E tudo é justo no amor e na guerra. Essa é a guerra dos ex. Vamos ver quem sai vivo. Depois de terminar, os caras podem ser tão emocionais. Ah não! Por que eles estão terminando? Edward, não deixe Bella! Vocês pertencem um ao outro. Por outro lado, as meninas podem finalmente parar de chorar. Legal! Minha comédia favorita! Não precisa assistir futebol todas as noites. Mas um cara só tem sua antiga lista de músicas de amor e a areia da praia. Ah! Essa é a nossa música! Como posso viver sem você? Você não vê que estão sofrendo? Uma garota sempre tem uma rede de apoio para ajudá-la a superar uma separação difícil. Minhas garotas! Finalmente estou livre! Vamos lá! Ela não é mais minha namorada! Vamos lá, curtidas! Vamos embora! Encontrar seu ex em uma loja? Use uma ilusão de ótica! Esses sapatos serão úteis! Hã? Ele está aqui com outra garota? Eu não acredito! Vitória! Meu troque funcionou! Não há nada melhor do que imaginar como está sua ex-namorada sem você. Ela deve estar chorando por toda sua existência patética. Enquanto eu concorro à presidência. É uma atividade melhor do que imaginar como o seu ex irá lidar com todo o seu karma ruim após o seu término. Agora ele está namorando a pior garota do mundo! Ele pensa em você todos os dias. E todo dia ele se arrepende de ter sido tão idiota com você. Por que isso está acontecendo comigo? Mas você é rica! Bem sucedida e elegante! Que arma funcionou pra vocês dois! E aí? Eu vou te dar uma olhada! Ah não! Esse é o meu ex com uma nova aventura dele! Eu preciso me preparar! Rápido! Você está encarando sua ex? Mulherengo! Uou! Isso aqui é um estresse duplo! A melhor maneira de melhorar sua precisão é jogar dados na foto do seu ex. Um uau! Excelentes resultados! A melhor forma de vingança é a vingança nas mídias sociais. Uma selfie com uma árvore. E eu vou legendar minha ex! Obrigada, árvore! Oh, foto fofa! O quê? Isso deveria ser eu! Eu não vou perdoá-lo por isso! Já que meu ex amou essa bola com o autógrafo do Ronaldo. Agora ele pode brincar com ela em seus sonhos. Acenda! Minha vingança está queimando tão forte! Olá! Eu vim pegar o resto das minhas coisas. Ah, claro! Olha, você nem precisa aparecer. Vou jogar pra você. Obrigada por não jogar uma mala inteira em mim, eu acho. Então, nós terminamos. Você pode acreditar? Vamos beber! E agora ele está namorando algum tipo de... Ah, aqui está ele! Eu acho que isso está prestes a ficar interessante. Puxa! É tão difícil ser mãe solteira! Ah, oi! O que você está olhando? Espero que você esteja pronto para surfar em breve. Quando é o casamento? Ah, é tão fácil assustar seu ex usando um cachecol enrolado e simples. As ex-namoradas do mundo praticam um ritual antigo. Durante o solstício de inverno, elas vêm para a floresta para queimar as coisas de seu ex. Esse ritual certamente atrairá novo amor e felicidade à sua vida. Também pode atrair os bombeiros. O que você está fazendo aqui? Você decidiu começar a namorar meu pai? Agora isso é um novo nível de baixo. Sente-se, filho. Somos todos uma família aqui. Vou fazer da minha ex-namorada a mulher mais popular da cidade. Vou colocar o número de telefone dela em todas as árvores desse parque. Agora o telefone da minha ex está explodindo. Nos piores momentos possíveis. Como eles conseguiram meu número? Não ligue mais para esse número. Não há nada que uma mulher não faça para se vingar no Instagram. Isso é pra mim. Obrigada. Adoro receber flores do meu novo namorado. Ele não é nada como o meu ex. Hum, eu amo rosas. Sim, funcionou. Aposto que ele vai cair nesse pequeno truque. Segure isso um segundo. Eu preciso cuidar de um florista. Após o término, os caras tomam o dobro do banho. É assim que ele esconde suas lágrimas super masculinas. Um vestido novo. Faxineira. Meu ex deve estar esperando convidados. O que você está fazendo aqui? Você não foi convidado. Que vestido lindo. Mas eu sempre te disse que você tem um corpo incrível. Mostre para todos. Mas essa guerra não é pra sempre. No final do dia, todos os ex se cansarão de ser inimigos. E eles continuam amigos. Você gostou da nossa guerra de ex? Então comente abaixo e conte-nos como você superaria uma separação. E galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curtam esse vídeo e cliquem na campainha. Não percam nenhum novo vídeo engraçado do Uhul!